Olá pessoal, muito boa tarde. Então hoje dia 26 de abril, eu venho aqui apenas para informar que acabei de finalizar aqui o meu curso de ASP.NET usando o C Sharp. Cheguei aqui então a 4.314 videoaulas, aí foram mais de 120 videoaulas aqui nesse curso de ASP.NET aqui. Muito conteúdo mesmo, é o primeiro curso de ASP.NET que eu fiz, então mostrei bastante coisa do básico. Então mostrei a criar uma aplicação completa com menus, logins, fazendo cadastros, consultas, banco de dados. Por exemplo, aqui tem a parte do cadastro que eu mostrei, aqui um cadastro de cursos. E aqui fazendo uma relação com o nome do professor, usando um drop-down list, então ligando com uma outra base de dados, listando, paginando. Aqui mostrei como fazer consultas, tanto consulta via digitação, vem aqui e digita o nome do professor, ele traz os cursos que o professor fez, como consulta aqui por seleção em um drop-down list, onde você seleciona o professor e ele faz o filtro também. Tudo coisas necessárias para que tu tenha condições de criar uma aplicação. Certo? Mostrei aqui também sobre o Crystal Reports, ou seja, a instalação, como criar um relatório aqui bem simples. Aqui a parte de diagramas, as ligações. Aqui mostrei a parte do data list, mostrei aqui o grid view com details, tudo passo a passo. Mostrei aqui muita coisa dos componentes do box, todos os componentes eu mostrei aqui, certo? Tanto com propriedades quanto via programação, ok? Ou seja, todos esses componentes aqui eu acabei mostrando para vocês. Vamos dar um pause aqui. A minha aplicação, então esses componentes aqui eu mostrei bastante coisa, esses componentes praticamente todos eles aqui, um a um, certo? Vamos voltar aqui para visualização aqui. O que mais que eu mostrei aqui? O list view, passo a passo, a parte de login, como construir um login, tudo manualmente. Ou seja, todos esses componentes aqui do login, eu mostrei todos eles de forma individual, um a um, tá certo? E depois mostrei na aplicação, então todos eles foram detalhados aqui, esmiuçados para que o pessoal realmente aprenda. Desde, por exemplo, mandar para o e-mail quando o cara esqueceu o usuário e a senha, tudo isso aqui, esqueci a senha, o cadastro, tudo foi ensinado passo a passo. A parte dos menus manualmente, tanto, todos esses aqui dos menus aqui, onde é que tem aqui, navegação aqui, menu, site, preview, tudo isso aqui foi mostrado um a um. A parte de consultas aqui, personalizadas, filtrando dados entre as tabelas do banco, tudo foi mostrado também, assim, tu pode efetuar qualquer tipo de consulta. Aqui, a parte de validação de campos, tudo, né, a gente mostrou, ou seja, esses componentes aqui de validação, a gente mostrou um a um aqui, que é para que vocês realmente tenham condições de criar aí qualquer aplicação, componente wizard também foi mostrado. Então, pessoal, é um curso que vai te dar uma base muito boa para você trabalhar com o wasp.net, até você criar uma aplicação. Inclusive, ela está aberta aqui, a aplicação está aberta aqui, vejo que nem aparece nos menus, só vai aparecer quando estiver logado, eu vou acessar aqui. Então, tudo isso aqui foi mostrado, deixa eu acessar aqui, com a senha aqui, e vou fazer o login aqui. Agora sim, apareceu os menus, tem os cadastros aqui de professores, professor aqui, então, vou botar aqui o nome do professor aqui, deixa eu ver aqui. Elisandro, vamos botar aqui, vamos cadastrar aqui, gravar aqui, certo? E já tenho aqui, ó, o Elisandro aqui gravado, posso estar ordenando aqui, olha só que simples que é, muito fácil. A parte aqui de cursos também, mostrando um curso aqui, vamos botar aqui um curso de TV digital, certo? E aqui, tipo, um curso básico, na verdade, isso aqui é só um exemplo, né, o preço, certo? E aqui, você pode selecionar qual que é o professor, e ele vai gravar, então, via chave estrangeira, o nome desse professor. Então, nós temos já aqui, então, ó, o último curso de TV digital aqui, já gravado na minha base de dados, aqui, paginando. Então, as consultas também, via professor, vem aqui e consulta aqui os professores, aqui, certo? Elisandro não tem aqui nenhum curso, o Neri tem vários cursos, tá? Aqui, ó, tá? Também para fazer consulta via digitação, eu também mostrei aqui todos os cursos do professor Neri. Pesquisa, ele já me traz aqui os cursos do professor Neri, os cursos do professor Valderi. Pesquisar aqui os cursos do professor Valderi. Então, pessoal, assim, ó, é um curso que vai te dar uma boa base mesmo, para você começar a trabalhar com o ASP.net, usando o C Sharp. E, em breve, então, vai vir um novo aqui de ASP, que irá complementar esse curso, tá? Tá ok? Então, um grande abraço, até mais e tchau. Hoje, dia 26, amanhã estarei, então, em Diamantino, Mato Grosso, na FID palestrando. E sábado, na FIC, em Cuiabá, também estarei palestrando. E agora me inscrevem também com palestras em Portugal, valeu? Um grande abraço, até mais e tchau.